Já é tradição, todos os anos a Avenida Paulista se enfeita para o Natal e faz bonito. Para complementar, alguns bancos promovem apresentações teatrais e musicais. Nessa época ganham destaque as orquestras e corais, no repertório temas consagrados, em estilos variados. E claro, não podem faltar as canções natalinas. Músicos vão chegando e se aquecendo. No palco serão quase 40 pessoas. Os ajustes de agora garantem que nada saia de errado mais tarde. No começo o evento era só na porta do banco, só para quem estivesse passando na porta da agência. Só que já lotou a calçada. No segundo evento a gente montou um palco e começou a ter visibilidade pela Paulista. Agora o palco já está bem grande, aí você olhar o palco, uma estrutura grande, chama muita atenção e o número de apresentações aumentou. Há oito anos que o coral Alegro se apresenta na Avenida Paulista nesta época de Natal. E mesmo com o passar do tempo, a emoção continua a mesma. Conforme as pessoas vão se emocionando, existe a emoção da gente que está cantando, existe a emoção do maestro, existe a emoção dos solistas. E todo esse espírito de Natal vai contagiando. O treino dos músicos desperta a curiosidade de quem passa. E nesse clima, até parece que Papai Noel veio prestigiar a cantoria. O trânsito não para e o público também não para de passar. Então a gente tem que estar muito concentrado e é muito gratificante porque você tem diversos níveis de público. Então você vê que aquele cara que conhece a ópera está te reconhecendo. E aquele que ouviu pela primeira vez também está reconhecendo e gostando. Por isso é preciso ser eclético no repertório. E nesse aqui, tem de tudo. Música de Natal, ópera, chorinho e até Bossa Nova. É hora do almoço aqui no Centro Financeiro de São Paulo. E a música mostra o seu verdadeiro poder. Dá um freio na correria da Avenida Paulista. Faz muita gente parar para ver esse show. Que além de ser de graça e delicioso, é dos mais democráticos. Arrepia! Nossa, não tem palavras pra... Tô encantada. Posso ou não? Ainda não. Não vamos, ah? Vamos esperar o show acabar. De dentro do ônibus, a passageira vibra. Esse é o camarote popular. O que é que você achou? O espetáculo. Sensibilidade. Carisma. Harmonia. Um conforto pra alma. Te voglio, me le sai. Ma tanto quanto me le sai. Carisma. Carisma. Ouve o fogo que está acreditada, Testamento. Estou larguior gambá.